E aí, meu irmão! Bom, a minha entrevista hoje é, por excelência, uma entrevista 100% especial. E ainda por mais que eu tenha muito o que agradecer, porque ela abriu as portas da sua própria casa. Eu estou a falar de uma atriz deslumbrante. E aí, Zezé Mota, a nossa convidada de hoje. Zezé, muito obrigado pela sua simpatia, como sempre. Eu que agradeço por você dar espaço para falar sobre a minha história e tal. O trabalho. Enfim, falar da Zezé é falar de um historial muito grande. A gente tem aqui fotografias imensas, muita história para contar. É isso que eu sempre digo, que a vantagem de ter mais de 15 anos é que a gente tem muita história para contar. Vamos começar lá de trás, Zezé. Como é que tudo começou? Onde é que houve o cliquezinho artístico? Olha, Maurício, eu desde que eu cursava o primário no colégio interno, eu descobri intuitivamente, quer dizer, essa minha vocação. Todas aquelas festas de final de ano, aquelas datas históricas, estava eu lá me exibindo, dizendo um poema, cantando uma música ou participando de alguma montagem de teatro. Você começou mesmo como atriz, não é? Em 1967, um espetáculo chamado Roda Viva, era uma peça de teatro. Exatamente. Mas eu só pude chegar lá porque, assim, eu fiz teatro no colégio interno, depois eu fiz um curso no tablado, ganhei uma bolsa para o tablado, e quando eu, no dia da minha formatura no tablado, eu fiquei sabendo, através do meu saudoso padrinho, ai, Tiago, saudades, Flávio Santiago, que ia ter um teste para Roda Viva do Chico Buarque, nada mais, nada menos, Do que um espetáculo escrito pelo Chico Buarque e dirigido pelo José Celso Martínez Corrêa. Um começo sustento. Do Teatro de Arena. Então eu comecei com o pé direito, Maurício. Que ótimo. E aí eu saí, eu me formei no final de semana, na semana seguinte eu fiz um teste para Roda Viva, passei. Não posso reclamar da vida, né? E um bom e belíssimo começo. Mas, no entanto, paralelo à carreira de atriz, surge também em 1971, se não me engano, o trabalho como cantora. É verdade, é. Consagrada cantora, que é. É, é. E como é que foi levar, em paralelo, esses dois trabalhos, que está tudo bem da arte, mas... Olha, Maurício, na verdade, a cantora teria que ter surgido, assim, pela lógica, a cantora surgiria primeiro. Porque meu pai era um músico erudito e que tocava música popular para sobreviver, porque ele não tinha espaço na música clássica, ele não era enturmado com a galera. Você sabe como é que funciona no Brasil, né? São tribos, né? Ele não fazia parte dessa tribo, então ele não tinha espaço na música erudita. Então, o que ele fez? Ele montou um regional e ele tocava, ele tinha um grupo de chorinho. Ele tinha um grupo de chorinho e eu sempre digo que eu ouço música desde que eu estava na barriga da minha mãe. Porque meu pai era... É, 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 estava no DNA, mas estava também na coisa da convivência. Porque como meu pai ensaiava em casa, o regional, e ele era aquele músico dedicado que antes do aluno chegar, ele treinava duas horas. Então eu não entendi, falava, meu pai é doido. Porque ele ficava... Quando eu só fui entender isso mais tarde, quando eu comecei a estudar piano. Comecei a estudar piano na minha adolescência, não deu para continuar, não tinha grana para isso. E depois, quando eu pude... Na minha adolescência eu não pude continuar porque eu não tinha piano. Depois de adulto eu tinha o piano, mas não tinha tempo. Mas mesmo assim eu fiz um ano de piano, um ano e meio, sei lá. E quando eu estava super empolgada, eu fui morar um ano em São Paulo. E aí desandou, desandou e qualquer instrumento musical você tem que exercitar todos os dias. Como tudo, não é? É, 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 exatamente. Eu, por exemplo, eu canto embaixo do chuveiro. Porque assim, principalmente quando eu tenho uma apresentação. O que eu faço? Eu entro no chuveiro e passo o repertório inteiro, três vezes. Aí agora eu fecho a água e falo, peraí, tem que economizar água. Aí passo o repertório, papapá, desabou. Aí abro de novo, aí passo de novo, entendeu? E desse repertório todo lindo que você tem, não é? E grande. É difícil a gente escolher um filho dentro da criação ou dentro do seu trabalho. Filho que eu digo porque foi elaborado dentro do seu conceito de trabalho. Mas diz-me uma música que você se sente encantada. Ai, meu Deus, são tantas. Depende muito do momento ou tem aquela música que mexe? Não, tem, tem. Tem, tem. Eu realmente, é, é... Eu fiquei mais empolgada também com as músicas que eu tive o prazer de ouvir no rádio. E também por conta de alguns compositores. Que a gente diz que não tem um compositor prejudicado, mas a gente tem. Só que no Brasil é difícil você eleger um compositor. É muita gente. Porque tanta gente boa, né? Então se eu tivesse que eleger uma música aqui, ia ser complicado. Porque tem trocando em miúdos, tem dores de amores, tem magrelinha, tem senhora liberdade, muito prazer Zezé, crioula. Quer escolher uma? É muita coisa. A Noite do Meu Bem, A Noite do Meu Bem, que é de um tra... Porque eu fiz vários trabalhos, adoro homenagear, adoro homenagear os artistas. Então eu já homenageei Caetano, já homenageei Melodia e Elisete Cardoso. Que maravilha, hein? Então, no da Elisete, por exemplo, tem duas preferidas, vamos lá. Uma de Dolores Duran. Um pedacinho, só pra gente saborear a capela. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Meu Deus, hein? Eu posso bater palma. E nesse mesmo show tem outra que eu amo, que é do Silvio César. Então. Eu digo pro Silvio, Silvio, você não recebeu um santo, você recebeu o próprio. Que é, pra você eu guardei um amor infinito Pra você procurei o amor mais bonito Pra você eu sonhei o meu sonho de paz Pra você me guardei demais Já viu? Quem é? Eu tô lisonjado. É um prazer enorme. É um privilégio pra poucos, hein? Bom, se a gente saltar um pouquinho da música pra carreira artística Eu tenho aqui, nos meus apontamentos, uma série de 40 filmes 28 trabalhos na televisão O que é que mexe mais com você? Cinema ou televisão? Em termos de dramaturgia? Olha, eu me sinto entre a cruz e a espada Eu confesso que no começo eu tinha muito medo da televisão Por que? Eu não tinha medo não Eu tinha pânico Mas por quê? Porque eu sou uma atriz de teatro E aí, no teatro, pelo menos, quando eu comecei A gente ensaiava de dois ou três meses Isso já mudou, né? A crise mudou tudo Hoje você tem que montar uma peça entre um mês, um mês e meio Senão o produtor vai à falência Mas eu tava acostumada àquela rotina De ensaiar uma peça dois meses, dois meses e meio, três E aí, quando eu cheguei na televisão, que era um capítulo por dia E que eu chegava até a gravação e tinha que decorar Pro dia seguinte, eu entrei em pânico E ainda foi Falei, eu não vou dar conta Foi a altura de fazer teatro e televisão ao mesmo tempo Eu falei, eu não vou dar conta É, porque não dá pra fazer uma coisa só É uma coisa Mante, é essa coisa do exercício Porque o teatro é um veículo A televisão é outra O cinema é outra E cada um tem o seu tempo E meu problema com a televisão Era a corrida contra o relógio Mas aí, depois de mais de 40 anos de carreira Eu acabei me acostumando E não tenho o menor problema de fazer televisão Aliás, aguardo o convite Com certeza Bom, e com certeza Convites não faltarão, não é isso? Agora, a gente já falou um pouco de música Falou um pouco de televisão E ainda tem muito pra falar Mas no teatro Que é uma paixão também, não é isso? Com certeza Você já teve aqui também uma série Mas posso te perguntar sobre uma Que eu adoro em particular O Arena Conta Zumbi Ah, com certeza Eu vou até te dizer porquê A entrevistada é ela Mas só uma deixazinha Já montei essa peça duas vezes E sou apaixonado por ela Como é que foi montar? Como é que foi esse trabalho? Olha, a Arena Conta Zumbi Foi importante pra mim Em todos os sentidos Primeiro Porque eu estava participando de uma tribo Muito especial Que era o grupo Teatro de Arena Ministrado pelo Augusto Boal Saudoso Augusto Boal É verdade Que era um mestre Sabia tudo E você teve a oportunidade De conhecer outros países Nossa Com essa Foi um privilégio Porque viajar é bom demais, não é? E viajar Com uma tribo do bem E com um trabalho desse De dois espetáculos contra a ditadura Que era a Arena Conta Zumbi Que até então Zumbi era marginalizado nesse país Zumbi era tratado como um baderaneiro Entendeu? Que resolveu fazer confusão no país Como se não fosse necessário A guerra que o zumbi administrou E outro herói Né? Bolívar Exato E aí os zumbi eles deixaram Porque não tinha jeito A gente só sabia da história E o Bolívar era proibido Ser encenado no país Então nós fizemos O Arena Conta Bolívar Nos Estados Unidos No Peru E no Brasil era proibido E aconteceu uma ironia Que a gente fez na fronteira Com o Brasil Que eu não me lembro se era Uruguai Ou Paraguai Mas que foi muito curioso Porque aí os brasileiros Eram só atravessar a rua Que já estavam Já estavam E assistiram a vontade Já estavam No Brasil Ai, ai Bom, Zezé Eu acho E todo brasileiro acha E o mundo inteiro acha Que também não se pode É impossível falar de Zezé Mota Sem falar de Chica da Silva Também acha Não é? Eu vou deixar você falar à vontade Olha O que foi Chica da Silva Chica da Silva foi Muito importante Foi um divisor de águas na minha vida Eu não tinha a menor ideia De que eu estava fazendo Fazendo um filme Que ia mudar a minha vida Foi consagrada internacionalmente Com o Estado Exatamente Você sabe que até hoje Mesmo passando tudo Agora na televisão Eles dizem que Esse filme E Dona Flor Não param nas estantes Não param nas estantes lá Quer dizer É um presente também É, com certeza Foi 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 Realmente um privilégio Ter feito Chica da Silva E Para você ter uma ideia Quando eu fiz Chica da Silva Eu conhecia três países Eu tinha ido com Augusto Boal Com o Teatro de Arena Uhum Augusto Boal Teatro de Arena Exato Augusto Boal Exato Tá E aí É Com Chica da Silva Eu visitei de novo Os três países Para divulgar o filme E mais treze Então eu conheço O mundo Quer dizer Chica da Silva Abriu as portas do mundo Para mim E a Chica da Silva Uma escrava Que virou Princesa Não é isso? Ela Foi em 1976 Virou rainha Princesa Ela é rainha do Tijuco É rainha Exatamente Rainha do Tijuco No entanto Em 1976 Nessa altura Mas 20 anos depois Foi feita Uma novela E você teve Mais uma vez Ali dentro do projeto Chica da Silva 2 O resgate É verdade É verdade Como é que foi isso? Não, e é uma loucura Porque antes desse convite Para fazer a novela Eu fiz uma minissérie Na TV Globo Com Com Fiz uma minissérie Também fazendo a Chica Olha que loucura É um repetir Pelo sucesso Quem gosta Com Raul Cortez Fazendo O papel que o Valmor fez No cinema Exato Mas era aquela coisa De minissérie De quatro capítulos De um dia Não me lembro Mas a novela mesmo Foi na manchete A novela foi na manchete A Thaís Araújo Com a Thaís Araújo Fazendo a Chica da Silva E aí foi muito louco Foi muito louco Porque eu estava em Cabo Verde Cheguei da filmagem E tinha um recado A Vancine pede Para você ligar o gente Eu falei Deve ser trabalho Eu tenho que ligar o gente Aí tomei uma ducha E liguei para a Vancine Ele me chamava de comadre Aí ele falou E aí comadre Topa fazer A mãe da Chica da Silva Tomei um susto Falei Como assim? Aí falei Ai a Vancine Eu já tinha trabalhado Com ele em Beto Rockefeller Vai ser uma honra Trabalhar com você de novo Mas a mãe da Chica da Silva Eu posso pensar Porque eu tomei um choque Eu falei Tô ficando velha Agora eu sou a mãe dela Aí fui para o hotel Pensei Falei Isso é uma homenagem Indispensável Claro que sim No dia seguinte Antes de ir para a filmagem Liguei para ele Falei Vancine Eu topo E foi uma experiência fantástica Porque a mãe era o oposto da Chica Era dramática Sofrida E aconteceu uma coisa Muito legal Porque eu acho que o ator Todo ator Toda atriz Precisa De um personagem Para dizer assim Olha É para isso que eu vim ao mundo Exato Entendeu? E a mãe da Chica Era muito sofrida Ela era torturada Ela sofria Ela sofria com aquele casamento Ela era torturada pelo sistema Então foi uma experiência única E eu estou para pesquisar Mas eu não conheço Nenhuma história de alguém Que tenha feito o papel Um personagem E depois a mãe Se eu descobrir que eu fui a única Eu vou ligar lá para o Guinness Book Ai, com certeza Mas me diz uma coisa No final você ainda não teve um personagem Transformou a Chica Magéria? Não, no último capítulo Ele fez uma aparição dela Mas foi só assim Uma imagem Uma coisa foi lhe mostrar Uma homenagem mesmo Ele foi muito chique Aliás, a Vansini era muito chique Pois é Eu... Era não Porque a obra dele está aí A Vansini é muito chique É... Nós temos assim Teríamos assim Muita coisa para falar Porque é muito trabalho Aliás Não só no histórico Mas tem até... Aliás, aqui nós temos muita gente Boa Você viu os cartazes ali dos filmes? Nós vamos mostrar depois os cartazes Que tem muitos filmes ali Tem muita gente boa aqui atrás Agora, Maurício, se você me permite Eu gostaria de fazer justiça a uma pessoa Com certeza Todo mundo me pergunta assim Não, porque eu fui... Porque o Cacá Diegues É... É responsável por tudo isso Ele é sim Porque, afinal de contas Eu fiz cinco filmes com o Cacá Diegues Ele disse que eu sou a musa dele Que eu sou a irmãzinha dele, querida Mas antes do Cacá O Hugo Carvana Que é um grande diretor Um grande ator Já tinha me dado uma oportunidade Num filme dele Chamado Vai Trabalhar Vagabundo E eu tenho sido injusta Muitos anos com o Hugo E eu quero me retratar Faltava essa... Quero me retratar com ele Porque ali naquele filme Eu aprendi a lidar com esse veículo Chamado cinema Que bom Antes de fechar Porque, como eu disse A gente podia estar aqui Falando muitas coisas Da sua história Que é muito grande A vantagem de ter a minha idade, meia-oito É que a gente tem muita história pra contar Imagina, e outros meia-oito Virão por aí, se Deus quiser É, no entanto Vamos fazer assim Fazer duas perguntinhas básicas Pra entender um pouquinho Da sua personalidade Eu pergunto assim Comédia ou drama? Drama Eu domino mais o drama Clássico ou moderno? Os dois Vilã ou mocinha? Eu tenho muita dificuldade De ser vilã Cinema ou teatro? A cruz e a espada A cruz e a espada Impulsivo ou ponderado? Impulsivo Serra ou mar? Mar Refeição Ou lanche? Refeição De dia Ou de noite? De dia é bom pra trabalhar De noite é bom pra dormir, né? Mas é tão bom dormir, né? E é tão bom trabalhar Fica difícil escolher Mas eu diria então de dia Porque Quando eu era jovem Eu curtia muito a noite Agora a noite eu fico aqui Me recolhida E comer ou cozinhar? Essa que foi Adoro cozinhar Mas prefiro comer Que maravilha Ah, e uma coisa que ficou faltando também Eu não posso fechar essa entrevista Sem deixar de falar Portugal Você tem uma relação Já viajou Conheceu Me fala um pouco sobre O que você tem O que você guarda De Portugal Olha, eu amo Portugal Antes de conhecer Portugal Eu achei que Jamais poderia viver fora do Brasil Depois que eu conheci Portugal Cabo Verde, Paris Eu já vi que dá pra ser feliz fora do Brasil Miami também Você se lembra assim De algum lugar em Portugal Que te chama mais atenção Que você guarde uma recordação Ah, eu tenho uma Não Tenho Tenho uma recordação Muito legal Ai meu Deus É muito nome Muito lugar Não, eu que estou muito esquecida Mas é pertinho de Portugal Eu fui levada por um escritor Que eu admiro muito Que Deus o tenha É lá onde tem os docinhos Ah, pertinho Em Portugal Em Portugal Em Lisboa mesmo Na capital ou não? Em Lisboa Belém Que são os pastéis de Belém Os famosos pastéis de Belém Foi lá que eu experimentei Os pastéis de Belém Mas eu estou escrairosada Não Cintra Cintra, Cintra Eu amo Cintra Cintra é um patrimônio mundial Se não estou errando Eu amei Amei conhecer Cintra É uma coisa fabulosa É E a gente pode ter Assim, uma esperança De te ver lá outra vez Então, qualquer dia desses Com certeza Eu quero ter mais intimidade Com Porto Que eu passei rapidamente Eu fui pra conhecer Onde se faz o vinho do Porto Mas eu cheguei na hora errada Então não aproveitei bem Teve um lugar também Que um amigo me levou Mas eu não me lembro o nome Mas é Tem boas recomendações Tem boas recomendações Tem boas recomendações Tem boas recomendações Portugal Então, eu não posso mais avançar muito Por causa do nosso tempo Já disse que é uma pena Porque teríamos aí capítulos Pra fazer desse mesmo programa Zezé, eu queria te agradecer muito Essa sua simpatia Eu que agradeço Agradecer por ter aberto As portas da casa Não é? Pra receber a gente Eu vou deixar aqui o convite Pra que os nossos telespectadores Além de poderem Saborear O que nós podemos ouvir E ver Na entrevista de hoje Deixar um convite Pra próxima semana Porque a gente tem sempre Novas histórias Novos convidados E a gente volta Na próxima semana Pra contar Novas Novas histórias Novas entrevistas Tá bem? Um beijo grande Zezé, obrigado mais uma vez Quero mandar um beijão Pros nossos telespectadores De Portugal Espere breve a Portugal Ok Beijinho grande E aí, meu irmão? E aí, meu irmão